É assim ó, então vai Você pode trazer até um combo de vodka Que ela não fica louca Que ela não fica louca Você pode trazer até um combo de whisky Que ela não fica louca Que ela não fica louca Mas eu sei de um negocinho que a menina ria à toa E aí postão, ó A tequila nós desce E ela eslouquece E tacando com força pra trás ela mexe, 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 mexe E tacando com força pra trás ela mexe, 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 mexe E tacando com força pra trás ela mexe Tequila nós desce E ela eslouquece E tacando com força pra trás ela mexe, 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 mexe E tacando com força pra trás ela mexe, 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 mexe Ô, vamos lembrar, vamos lembrar da primeira Vamos lembrar da primeira lá É assim ó Nós desce Tequila pra ela Ela desce Um popô no chão Nós desce Tequila pra ela Ela desce Um popô no chão Combinação perfeita É só o tequila e limão É combinação perfeita, é salve, quila e limbo É assim, ó, então vai Você pode trazer até um combo de vodka, que ela não fica louca Que ela não fica louca Você pode trazer até um combo de whisky, que ela não fica louca Mas eu sei de um negocinho que a menina ria a toa E aí, postão, ó A tequila nós desce, e a nós enlouquece E tacando com força pra trás, ela mexe, 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 mexe E tacando com força pra trás, ela mexe, 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 mexe E tacando com força pra trás, ela mexe Tequila nós desce, e a nós enlouquece E tacando com força pra trás, ela mexe, 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 mexe E tacando com força pra trás, ela mexe, 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 mexe Ô, vamo lembrar, vamo lembrar da primeira Vamo lembrar da primeira lá É assim, ó Nós desce, tequila pra ela, ela desce, um popô no chão Combinação perfeita, é sal, tequila e limão Combinação perfeita, é sal, tequila e limão É assim, ó Tchau 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 Tchau